Muito boa tarde pra você, bem-vindo e bem-vinda ao Fast News deste domingo, meio-dia em ponto. Eu sou o Evandro Cine, faço companhia pra você, conto com a tua presença aqui também ao longo de toda a nossa programação pra gente atualizar pra você o que é importante neste fim de semana e já te preparar também pra semana que está chegando, embora nesta segunda-feira seja feriado, muita gente vai descansar, mas eu aviso vocês que nós estaremos aqui também pra trazer as informações que são necessárias aí pro seu dia-a-dia. Quero começar contando pra você que a Advocacia-Geral da União apostou em uma saída inusitada pra punir responsáveis pela destruição na sede dos três poderes lá nos Atos de 8 de janeiro.